E aí galera, beleza? Medusa Geek aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, estou aqui hoje trazendo pra vocês aí no canal pela primeira vez Among Us, na companhia de uma galera muito insana. Brenda! Oi! E aí, Brielda? Estamos aqui também com Braga Gameplay. Tô lá, pessoal. Harlão também tá aqui. Fala aí, Harlão. Estamos aqui com Kai também. E eu? E aí, Lulu Iris. Quer dizer, a Lulu, né? Nardo também está entre nós com a Antena 42, diz aí, Nardo. Salve, galera. Tudo belezinha? Tudo certo. Estamos aqui também com o Abel Joga. É, é, é. Deixa like, caramba. O Rodolfo Locatelli, que é o Augusto. E aí, meu querido? Galera. E o Will também está aqui com a gente. E aí, Will? É. Só a nata, entendeu, gente? Só a nata. Bom, então vamos começar aqui a partida, então. Quero muito que vocês deixem muito like aí, se vocês curtirem. A gente traz mais vídeos desse aí pra vocês. Lembrando também que o canal do Braga, que tá aí na descrição, o Antena 42 também tá na descrição. Conhece o trabalho deles lá também, beleza? Partiu, então? Simbora? Vamos mutando os nossos microfones. Simbora, gente. Agora o negócio vai pegar. Eu sou o tripulante, galera. E eu tenho as minhas missões ali pra fazer. Então eu vou aqui na administração, vou arrumar minhas afiações. Vamos ver. Putz, aqui é a cafeteria, ó. Aquela ali é a Lulu, ó. A Lulu tá passeando pra lá e pra cá. A gente tem que ficar de olho, né? A Brenda aqui, ó. Mata aqui, ó. Beleza. A gente, né? Ih, ó, já tão fazendo sabotagem ali. Opa. Brenda, você tá meio sus... Não, não. Não, ela não é impostora, senão ela tinha abrindo as portas. Opa. Meu Deus, como assim? Diz aí, Kai. Cara, eu achei ali... Não sei o nome daquele lugarzinho ali. Eles passam de... Olha... As câmeras? Não, é bem na entrada. Eu não sei o nome daquele local. Ah, na sala de armas, é à direita? É, é, isso aí. Hum, eu tava com a Brenda ali. Eu tava com a Medusa. É, a Brenda me pareceu suspeita, mas as portas estavam fechadas e abriu do nada. Eu não, mas... Hã? Eu tava sozinho, bem quieto, como no canto das mangas. Onde você tava, Braga? O Braga já voltou sem falar. Ah, eu dei um skip. Ah, você deu um skip? Hum, tá bom, então. Harlow, você tem algo pra dizer aí? Só pra... Não. Kai, não viu ninguém, Kai? Não vi ninguém, eu achei que eu tava fazendo parte dos meios. Hum, só o corpo e você, Kai. Eu fui eu primeiro aí. Eu vou dar skip também, né, gente? Porque não vi nada. Vou dar uma skip aqui. Tô de olho, hein? A Brenda aí, ó. Tava atrás do Demoinha aqui, hein? A Brenda de anjinho. Tô olhando isso aí, hein? Eu tava perdida. Aquelas portas fechando e abrindo. Falta a Locatelli. Já tem uma dúvida aí, né, gente? Falta só o Locatelli votar aqui? Aí, ó. Deu skip aí, ó. Ninguém votou. Bora lá, então. Um corpo de Will aí já tá, né, gente? Já tá... O negócio já tá... Vamos ver aqui, ó. Ninguém foi ajetado. Vambora. Aí, gente. Não sei. O Braga com essa máscara aí não me traz confiança nenhuma. Como assim? Ixi, Maria. Olha aí, ó. Afiação, ó. Sabotagem. Descer aqui, ó. Ó, tá todo mundo aqui, ó. Quem não tá aqui, ó, já é mais suspeito que não sei o quê, ó. Beleza. Ó, o Locatelli só tá olhando. Olha lá, ó. Vou seguir ele, hein? Ó, ele tava aqui e sumiu, hein? Olha aí, Locatelli sumiu. Eu já tenho minhas dúvidas aí, hein, cara. Que eu... Que coisa, meu! Eu não acredito nisso! Lazarento, cara. Olha isso, cara. Assassino. Agora eu vou ter que fazer as quests. Meu Deus. Nossa senhora. Quem? 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 Eu matou a Medusa. Agora eu vi o Kai passando aqui, saindo de onde eu achei o corpo, hein? E aí, Kai? Eu tava vendo, eu tava vendo do outro lado. E aí? Eu bati pelo Harley, eu subi e encontrei o Braga. Olha aí, Kai, é difícil, hein? Eu acabei com o Kai e achei o corpo. Aí o Kai tá falando que viu o Harley e depois me viu. Não. A Medusa tava comigo descendo pelo CO2. A gente fez a cast. Aí eu fui pra parte dos lasers e ela desceu. Depois disso eu não ouvi mais. Eu não sei. Eu vou no Kai. Kai, onde você estava? Eu tava concentrado no meu sonho. Aí eu tava naquela verificada da... A gente tem a medinha de onde olha as pessoas pelo mapa. Aí eu desci, passei pelo Harley, olhei a Medusa, lá com o Harley fazendo a test lá embaixo. Lá embaixo no cantinho. Eu subi e encontrei o Braga. Aí nisso reportaram o Braga. Não sei, eu tô levando muita confiança no Kai, não, gente? Não estou levando muita fé. Acredita na minha palavra. Onde tem um corpo, tem Kai. Tem todos os corpos. É coincidência. É bem... Cris e... Coutilogue. Olha, eu acho... Eu não sei, mas eu não tô levando fé no Kai. Mas também não temos provas concretas. É, não tem provas concretas pra mim aí. Mas provas concretas, né? A Brenda tá indecisa, Brenda? Eu não esqueci. Nossa, querida. Parou. Não gosto mais de você. Beleza, amigo. Tchau. Acredito que limpamos a nave, gente. Nada. Gente do céu, mutei aqui. Um já foi, gente. Agora quem quer o outro, hein? Eu vou seguir o Harley porque eu não confio nele, né, gente? Não tem problema, né? Ó, afiação. Ó, aqui, ó. Ó, o Braga tá aqui... Ah, ele tá fazendo quest. Beleza. Ó, o Antena tá olhando aqui. Eu vou ficar seguindo essa galera. Eu quero saber quem é o sem-vergonha. Ó, se o Antena fizer isso aqui, ele não é impostor. Ah, tá. Ele foi fazer quest. O Catelli tá aqui. Não sei não se ele não vai entrar. Não. O Catelli, se fosse o impostor, ele podia ter entrado ali. Nossa, gente, tá tão vazio. Ó, ele tá fazendo quest. Se ele sair dali e vir pra... Opa. De onde você veio, Braga? E a Brenda? A Brenda também não me é confiável nem um pouco, né, gente? Depois que aquelas portas fechou e abriu... Ó, ali não tem quest, eu tenho. Ó, não sei não, hein? Olha aí, ó. Ó. Não, não é nenhum dos dois, galera. Puts, o Will tá aqui. Ó, o Abel também já foi pra porva. O Will tá aqui, ó. Vou fazer minhas quests aqui. Vamos fazer essas quests aqui pra gente poder... Deixa eu ver aqui. Show. Fiz mais uma. A gente tem que fazer as quests pra ganhar, né, gente? Senão já era. Aqui eu nunca consigo, gente. Meu, tem muita gente morta, cara. Como é que eu vou fazer isso? Ixi, Maria. Eu e o Abel morriu. E agora? Eu estava, né, velho? Achei o fogo na cafeteria Liga Luz. Eu acho que é o Abel também. Que isso, gente? Eu estava completamente sozinho. O último que eu vi foi o Braga, daí a luz caiu. Eu não entrova com o Locatelli agora. Eu não quero dizer nada. Eu parei junto com o Harleen numa sala também sozinho. O cara não tinha nada comigo, não. Eu achei o fogo na cafeteria. Eu já sei que o Locatelli não fez. Ele estava comigo. O Harleen foi acabado de passar pra mim. É, eu estava na cafeteria sozinho agora. Ixi, estava na cafeteria no repórter. Oh, pô, suspeito. O problema é que estão só chinesse com os corpos. É, então. É do ninguém fazer nada, né? Isso que paro, galera. Isso que paro. Dá uma agonha pra eu ter que falar com eles. Morto não fala, né, gente? Então não tem como falar. Vamos ver que ninguém foi injetado. Beleza. Vambora, né, gente? Vambora! Quem que é o outro, gente? Eu vou seguir o Locatelli. Eu não sei. Eu não boto fé nele, entendeu? Ah, ele está fazendo quest. Ah, Lulu. Olha a Lulu aqui, ó. Olha a Lulu, ó. Não sei não, hein. Deixa eu colocar esse daqui. Vou fazer minha quest aqui também. Beleza. Ó. Locatelli. Vamos ver se ele vai fazer uma quest aqui, ó. Como que eu vou fazer scanner? Sendo que eu sou um defunto, né, minha gente? Deixa eu ver se o Harley vai fazer scanner também. O Harley também vai fazer... Gente! A Brenda! A Brenda. Só pode ser a Brenda. Só pode ser a Brenda. Deixa eu ver como é que está a situação aqui. A Brenda? Não. Braga. Ó, o Braga e a Lulu estão aqui, ó. O Braga está olhando, então, aqui. Ó, a Brenda está aqui. Cara. A Brenda. Ó, quer ver? Quer ver? Ó, ela não fez nada ali, ó. Ó. Ah, aí, ó. A Lulu chegou. Já ficou difícil pra ela. Meu, eu acho que é ela. Não é possível, meu. Não é possível. Eu tenho que fazer minhas quest também, mas eu quero saber quem é. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer esse aqui, ó. Vamos fazer esse aqui. Aê, show. Meu. É o Harley. Eu não acredito nisso. O que o Harley está fazendo do lado do corpo? Agora o bicho vai pegar. É o Harley. Sai do buraco. É o Harley, galera. Sai do buraco. Ele matou e ficou do lado do corpo, é isso? O Harley ficou olhando pro corpo, eles não estão me escutando, tá, gente? Ele ficou olhando pro corpo. Tem mais um ainda. O Harley não falou nada. É ele, claro que é ele, né, gente? Não tem como, não. O meu, o Locatelli. Faltou o Rodolfo, só votar. Todo mundo votou no Harley, né, gente? Meu. Como? Ele não reportou. Ele simplesmente ficou assim, ó. Olhando pro corpo, assim, no chão, tipo... Não fiz nada. Meu. Eu não faço ideia de como faz. Meu Deus do céu. Falta só o Rodolfo votar agora. Ó, o Rodolfo não tá aí, não, hein? O Locatelli é o Rodolfo, tá, galera? Suja. Mas está sendo encaminhada para a caixa de mensagens. E estará suja. Tá bom. Aí, gente, votou. Nossa, só o Locatelli deu... Harley já era, meu. Já era. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Foi ojetado. Vamos ver se é isso aí mesmo. Aê! Meu, Harley, você matou o corpo e ficou olhando pro corpo, não reportou. Ficou, tipo, assim, olhando pro lado, assim. Harley entrou, ó. Meu, o Harley, ele nem correu. Ele ficou, tipo, assim, imobilizado ali. Eu não sabia o nome do Bocai. Era, vamos ter... Sei lá. Ai, meu Deus. E o Kai? Não acredito, gente. Era o Harley? E quem que era o outro? E eu. Ah, é o Kai? É, gente. Foi assassinado pelo Kai. Vem com medo. Simbora, gente. Mais uma partida aqui com a mesma galerinha insana aí. E agora vai, né, gente? Não é possível. Simbora! Aí, galera, eles já não estão mesmo me escutando. Vambora, gente. Arrumar a fiação lá na... Nossa, eu tô com medo de todo mundo agora. Eu não tô confiando em mais ninguém. Eu não confio nem na minha própria sombra. Tô aqui na cafeteria. Ó, tem dois aqui, ó. O Harley pra mim, ó. Ó, tem dois fazendo... Pode estar disfarçando também. O Kai eu não vou andar pra perder, não. Ah, o Harley tá fazendo aquela missão das bolinhas, das pedrinhas, que é super difícil de fazer. Ó, o Kai ali, ó, gente. Ó, o Kai ali, ó. Tô de olho nele, hein. Ó, não deu tempo de fazer a missão ali, não, hein, filho? Não, 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 não. Não. Olha aí, ó. Isso, antena. Ah, disfarçou? É, Kai. Ó, o Kai tá disfarçando. Não sei, não. Não tô botando fé. É... O Braga tá fazendo aqui, ó. Esse é a quest que eu também preciso fazer. Vamos emendar os fios aqui. Show. Beleza. Tem mais uma aqui. A Brenda tá ali. Aqui eu vou dar uma olhadinha no que temos aqui, ó. Ó. Olha esse aqui, ó. Do motor foi pra navegação. Ah, tem alguém na navegação, gente. Navegação. Alguém teleportou. Eu vi isso aí, hein. Eu vi isso aí. Ó. Ah, ali tá o Will e o Harley. Ah. Quem será que teleportou, hein? Ó. O Harley ficou suspeito ali, gente. Ainda tá parado ali, hein. Ninguém demora tanto tempo assim pra fazer, não, ó. Ah, é o Harley. Meu, é o Harley de novo. Não é possível. Olha como ele tá disfarçando. Olha isso aqui. Ele tá disfarçando super. Olha aqui. Andando pra frente e pra trás. Opa, opa, opa. Olha aí, ó. Os assassinos. Solta na rodinha. Ah. Olha isso. Ó, e eu vou falar outra coisa. O Harley. O Harley, ele tava me seguindo e não tava fazendo quest nenhuma. Não dava tempo pra ele fazer uma quest e ficar muito... Não, mas se te vira entrando na tubulação, eu vou acreditar também. Eu achei a medusa que tinha me matado. Não se... Eu passei. Você tava tentando me matar. Não, eu tava correndo pra... O Kai entrando. O Kai. Fala aí, Brenda. É o Kai. É o Kai. É o Kai? É o Kai? É isso. Que feio, Kai. Geral botando no Kai. Eu não vi nada, mas eu vou narcar o de você. Gente, tá... O Harley tá suspeito. O Gabriel é tua boa. A gente tá ligando. Uhum. Deus tá vendo. Ou o Abel morreu, o Kai morreu. Porque eu fui e voltei no corredor e vi Kai depois entrando no cano e o Abel não tava mais lá. É, o Abel já foi pra Porvo. O Braga também, ó. Já foi dois. Faleceu. Falecido. O Harley, você fique de olho nele, tá? Ele tá seguindo as pessoas aí, hein? Aham, tô vendo. Ah, beleza, Lucatec. Fique de olho no Harley aí, ó. O Harley levou dois votos, ó. A Kai votou... Ah, a Kai era. Porque ele votou no Harley. Certeza que era, certeza. Bora lá, gente. Ai, meu Deus. Vamos ver se era, né, gente? Eu espero que seja. Tá, a fiação. Tem que arrumar essa fiação do cão? Vambora. Aqui, ó. Mais uma fiação pra arrumar, ó. Essa aqui. Show. Tcharam! Eu vou olhar aqui, gente. Vou ficar olhando aqui, ó. Na segurança. Ai, meu Deus. Ai! Sai daqui, cão. Ah, olha aqui, galera. O Brenda e o Harley aqui em cima. Antena e o Harley. A antena indo atrás do Harley. Tá meio estranho isso aí. A Brenda desceu. É bom ficar de olho nessas câmeras aqui também, hein? Olha lá, ó. Olha lá, ó. A Lulu lá, ó. Subiu. Will. Nossa, gente. Não consigo ver nada, não, é? Olha a antena. Opa! Eu vi alguma coisa! Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Corre, 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 corre. Corre, corre. Como é que faz pra esse negócio funcionar? Ai, meu Deus. Tem que arrumar a fiação. Tomara que alguém vá. Meu. Ai, meu Deus. É uma antena. Nossa, esqueci quem era, gente. É o verdinho. É o verdinho. Alguém foi arrumar esse negócio, não, é? É uma antena, meu. É uma antena. Olha, ninguém veio arrumar a fiação. Meu Deus do céu. Olha isso, cara. Safado! A hora que eu ia fazer a reunião, acabou a energia, meu. Eu vi o antena matando, cara. Eu vi o sangue jorrando pelas câmeras, meu. Que ódio. Não deu tempo. Se você quer ver, você fez um live. Se você não for lá na minha sabotagem. Ai, gente. Que raiva. Ó, eu vi o antena chegando pra matar alguém. E ele matou. Jorrou o sangue, assim, pelas câmeras, né? Aí peguei e fui subir lá na recepção pra fazer a reunião lá. Acabou a energia. Eu não conseguia fazer a reunião, cara. Ai, que ódio! Ó, meu Deus do céu. Gente, eu tenho muito azar, cara. É muito azar. De novo! De novo, cara. Não acredito nisso. Ó, o Harley. Eu não confio nele nem de... Tá. Vamos lá, então. Aqui eu não tenho que fazer nada. Ó, a antena. Eu já vou ficar de olho nele com o Abel. Olha ele aí, ó. Ó, ó. Hum... Sei não, hein, antena. Não sei não, hein. Ó. Ó. Acabou a energia, hein. E aí, agora ficou crítico o negócio. Vamos descer lá, arrumar. Ah, o gerador é lá do outro lado. Puts, grilo. Vim pro lado errado, gente. Gente. Opa! Não! Ah, ah, ah! Só! Locatelli. Olha isso aí, galera. Não. Ó, desceu reto. Opa, desfarçou. Ah, Locatelli. Cai tá aí também, ó. A Brenda. Ah, juntou todo mundo. Mata em público aí. Vai, antena. Não bota o fênis no antena, não. Ah, já arrumaram, gente. Já arrumaram o negócio lá, tá? Ó, a antena tá atrás de mim. Esse seria o killer. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Não, 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 antena. Não, antena. Meu, ele tá me seguindo. Eu tenho certeza. Absurdo. Absurdo. Ah, Locatelli tá ali com ele. Aqui. Achei o bacon. Achei o corpo. Do Will. Perto. Ó, eu tenho duas coisas a dizer. Primeiro que o antena tá me seguindo que nem um condenado. Eu vou votar nele porque ele tá me seguindo e ele me matou duas vezes. Você não tá a vantagem aí, Marlon. Mas... Olha só. Eu parei do lado do Abel e ele não me matou. Parei do lado da minha e ele não me matou. Meu, você tava me seguindo. Você tava me seguindo. Você me seguiu 10 quilômetros. Não, o meu corpo, o meu vai pro antena. Não, antena, gente. Não é possível, pelo amor de Deus. Quem é que tava ali em cima, meu Deus? Hã? Eu vi o corpo do Will ali perto da elétrica. Eu acho que... Ó, gente. Ó, ó. Alguém entrou na elétrica. Eu não sei a antena, mas você. O Abel entrou na demonstração. O Abel tá ali pra me ajudou também. O Abel passou do meu lado sozinho. Tava sozinho. Eu tava sozinho. Eu não perdi a energia. Não matou. Olha aí, ó. Entendeu? E o Braga ia matar, né? Não ia perder a oportunidade. Ó, o antena, gente. O antena não é pessoa de confiança, entendeu? Eu tava na narração. Gente, o antena. E como? Se não for o Locatelli, eu caio. Não, é. O Locatelli eu acho que é também. Eu acho que esse aí também tá na minha lista. E aí, Braga? Se eu for ajetado agora, eu só quero que vocês saibam que eu protegi a medusa. Protegi a medusa na ponta da faca, né? Tô vendo isso aí, Nardo. Não fique com remorso se eu for ajetado, tá, medusa? Aham, vou ficar com muito remorso, Antena. Você me matou nas duas partidas, Antena. Eu te protegi até o último ano. Beleza. E aí, Brenda, aí cai. A Brenda voltou, ou falta o cai agora? Voltei. Aí, gente, ó. Aí, obrigada, pessoal. Entendeu? Muito remorso, pessoal. Vai com Deus, Antena. Limpando a nave. Não dá pra saber, gente. Vambora. Caraca, minha gente. Caraca. Meu, ele tava me seguindo demais, gente. Ele tava me seguindo. Eu tenho certeza disso. Ó, o Harley também. Ó, o Locatelli é outro, ó. Ó, eu não vou deixar ele me acertar, não, hein? Vamos ver lá. Ó, ele tá tentando fazer lá um negócio lá, ó. Ah! Ah, 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 ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, não é ele, não, gente. Não, não é o Locatelli. Será que era o Nardo? É, eu acho que era. Ó, o Kai tá aqui, ó. O Kai também não é. O Kai arrumou, ó. Olha aí, ó. Ah, alguém se teletransportou. Tô presa aqui. Ah! Eu vi! Eu vi! Eu vi! Eu vi! Eu vi! É o Rosa! É o Rosa! É o Rosa! O Harlan! O Harlan matou na minha frente. Eu vi jurar sangue da Lulu. Ô, Harlan, ó. É, o Harlan. O Harlan matou na minha frente da elétrica, gente. Ele matou na minha frente. Tu não pode rir, se tu rir, tu é um assassino. Harlan! 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 Matou e reportou na minha frente. Mentira! Harlan, você é o cara de pau. Eu vou te bater depois desse jogo. Eu acredito na minha morena. Acredita na sua morena, Harlan. Gente, ele matou a Lulu na minha frente. Eu voto no Harlan. Eu acredito na frente. Na minha frente, viu? Ele achou que eu adotava... O Harlan é muito ruim no assassino. É a segunda vez que o Harlan me indica para todas as pessoas. Tudo estava certo. Será que você vai ser o Harlan. Se tiver certo, ganha uma partida. Eu sou da paz. Vai, Godel, Harlan! Vai lá! Limpe a manave. Limpe a manave. Quer ver que a gente ganhou? Vamos ver. Meu Deus! Que isso! Ai, não creio! Não, o Harlan era. O Antena que não era. Ah, agora ralou. Agora ralou, minha gente. Matou na minha frente o Harlan. Isso aí eu tenho certeza. O Abel... Ah, estou vendo. Parece que alguém saiu da tubulação ali. Eu não vou confiar nele, não. Eu não vou ali, não. Ah, o Locatelli chegou junto. Agora ficou mais confiável de fazer. Ah, não. O Abel fez. O Locatelli está ali só olhando. Ali, ó, gente. Eu vou ficar de olho aqui, hein? Eu estou achando que é o Locatelli o outro, hein, galera? Deixa eu vir aqui fazer minhas quests. Boa, show. Mais uma. Ó. Vou ficar aqui de olho, hein? A Brenda está ali pegando folhas. Ó, energia de novo, hein? Ó, a Brenda ali. A Brenda acho que não, gente. A gente, eu acho que a Brenda não é não, hein? A Brenda está de boa. Aqui, ó. Três, quatro, nove, sete, quatro. Beleza. Arrumado. A Brenda não é, gente. Certeza que não. Desativar energia para armas. Ligar reator. Aqui a comunicação está de boa. Aqui. Vamos descer aqui, ó. Aqui, gente, é onde fica o massacre das coisas. Nesses fios aqui, ó. Vou falar para vocês, ó. Ó, o Braga estava ali, ó. Ele não me matou, então. Locatelli. Ah, Locatelli. Gente, Locatelli está suspeito para mim, hein? Vou ficar aqui, ó. Só na beirinha aqui, ó. Só olhando, ó. Ó, a galera toda está ali, ó. Vou deixar ele mais para frente, gente. Eu estou confiando nele não, hein? Quero ver que missão que ele vai fazer. É isso que eu vou fazer, ó. Quero ver a missão que ele vai fazer. Ó, tá muito suspeito isso aí, gente. Tá muito suspeito. Fazer aqui minha missãozinha. Que missão... Ah, eu odeio essa missão, gente. É muito difícil. Ah, essa é difícil pra caramba. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Ai, errei tu. Tu, tu, tu. Ai, gente. Acabou tudo. Ai, não consigo me concentrar desse jeito. Ai, meu Deus. Não consigo me concentrar com essa barulheira não, hein? Vamos, gente. Oxigênio esgotando. Que silêncio, né, gente? Nossa, não acontece nada. Ô, Locatelli. Não confio nele, hein? Arrumar energia. Beleza. Que easyzinho. Ligar reator. Ah, tem que passar o cartão na administração, gente. Vamos descer aqui. Opa! Achei! Achei um bacon preto. O Abel morreu. Tá? O Abel morreu. E eu tenho minhas dúvidas com o Locatelli de novo. Eu fiquei observando as câmeras ali. O Locatelli não fez missão nenhuma. Exatamente. Ele entrava num lugar, saía pro outro. Eu vi Medusa fazendo teste. Por isso que eu tava seguindo ela. Eu também. E você não viu. A Brenda não me matou, entendeu? Ou é o Braga ou é o Locatelli. Não, eu vou devolver o Locatelli. Você tem o Abel antes. É, o Abel tá morto agora, né, Locatelli? Você passou por ele, entendeu? Eu vou de Locatelli. Eu vou de Locatelli. Eu acho que a nave vai limpar. Meu, eu jurava que era um tema, cara. Tô indignada com ele. Eu achava que era você. Só que você fez até isso. Obrigado, Brenda. Obrigado, Brenda. Vamos ver, gente. Falta só você, Locatelli. O Locatelli esquipou aí, ó. Vamos ver, gente. Vamos ver. Será que estamos com a nave limpam? Não. O Locatelli foi ejetado e... Ai, meu Deus. Era o Locatelli, meu. Era o Locatelli. Quem que era o outro? Era o Harley. Ah, o Harley me matou na minha frente. Não tem jeito em como. Não, não. Na frente da Medusa. É, eu tô... Ah, é verdade. Vamos pedir desculpa pro Antena ainda. Desculpa nada, Antena. Você me matou duas vezes, Antena. Eu falei, foi a Medusa. Eu falei, se não foi, eu vou matar a Medusa. Você me matou, não pegou a capa. Olha só. E o corpinho do Abel jogado ali. Achei que era ele, gente. Bom, galera. O vídeo ficou muito bacana. Espero que vocês tenham curtido aí. Visita o canal do Abel. Tá na descrição, vocês já sabem. O canal do Caio Braga também. Do Antena 42 também tá aí. E a galerinha toda que tá aí. Eu também. Ah, Caio, você tem também? Beleza. Vamos colocar o do Caio também aí na descrição. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Acho que é isso, né, gente? Então é isso aí, galera. Obrigado pela companhia de vocês. Valeu, falou!